Olá, segundo dados divulgados pelo Anuário da Violência no Brasil, 11% dos homicídios cometidos no mundo acontecem aqui no Brasil. Em cinco anos, a polícia brasileira matou mais pessoas do que a polícia americana em 30 anos. Esses dados impactantes nos levam a uma reflexão. E se contabilizarmos que 5,4% do PIB, o equivalente a 248 bilhões de reais, são gastos com esse problema no Brasil. Mas, infelizmente, parece que ainda estamos longe de uma solução. Nós vamos ouvir aqui no programa Argumento a análise dos senadores sobre esses fatos. E estamos começando essa série entrevistando o senador Luiz Henrique. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Já peguei carona no seu pronunciamento de hoje, onde o senhor falava justamente sobre uma experiência exitosa do cárcere de Joinville, em Santa Catarina, não foi isso? O presídio industrial de Joinville. Isso. Então, eu queria saber do senhor, com essa bagagem, com essa experiência, e a partir desses dados, por onde a gente começaria a resolver esse problema da violência no Brasil? Bom, eu lembro daquele filme clássico do Henry Ford, chamado Hainun, que nós traduzimos aqui em Matar ou Morrer. O filme tinha uma cena final de um duelo entre o personagem interpretado por Gary Cooper e o bandido. E, com um tiro, o Gary Cooper matou o bandido. Hoje, o Schwarzenegger da vida dá um tiro e arrasa um quarteirão. Então, acho que nós vivemos em uma sociedade que exalta a violência. Os filmes exaltam a violência. Os noticiários exaltam a violência. A violência está no nosso dia, nas novelas, está no nosso dia a dia, sendo exaltada. As crianças recebem de presente revólver, metralhadora. E eu acho que tem que haver uma reflexão sobre como essa comunicação eletrônica poderosa, comunicação subliminar, pode contribuir para eliminar os níveis de violência. E é evidente que a violência está atrelada à baixa qualidade da educação, ao desemprego, ao subemprego, à subhabitação. Ao narcotráfico também, né? O uso de droga. Ao empilhamento, que são as grandes metrópoles, empilhamento de gente, que são um ambiente propício para a proliferação do narcotráfico. Nós temos aí o exemplo dos morros do Rio de Janeiro. Onde é que campeia o narcotráfico? Campeia nos morros, nossos morros mal vestidos. Como eu falava, Orestes Barbosa, naquele poema que é o maior da língua brasileira, da língua portuguesa escrita no Brasil, que é o Chão de Estrelas, né? Então, é lá nos morros mal vestidos, mal habitados, mal educados, que proliferou o narcotráfico. Então, esse é o panorama que nós estamos vivendo. E há um clássico, hoje, de um sociólogo e economista famoso norte-americano, chamado Benjamin Barber. Esse clássico é um best-seller. Ainda não foi traduzido no Brasil, mas o título original é If Mayors Roller Reward, se os prefeitos governassem o mundo, mostrando que os governos nacionais falharam, se tornaram obsoletos e impotentes para resolver o problema das cidades. Por quê? Porque concentram os recursos, o volume dos recursos arrecadados da sociedade nas capitais e na capital federal, no Tesouro Nacional. No Brasil, essa relação é perversíssima. 63% de tudo que nós pagamos fica com o governo federal, enquanto os governos estaduais ficam com 12, 22, e os municípios com apenas 13% de tudo que é arrecadado. Caímos, mais uma vez, na questão do pacto federativo, né? Que parece, às vezes, tão distante da realidade do cidadão comum, mas que é presente o tempo inteiro, né, senador? Quando eu vi aquela multidão em todo o país, pleiteando por mudança, eu imaginei que aquelas pessoas todas tivessem consciência que, descentralizando o país, nós íamos resolver boa parte dos nossos problemas. Agora, na outra ponta, no sistema prisional, está o grande câncer social do país, porque é um sistema prisional superpovoado, com presos empilhados em celas, sem a mínima condição de higiene, sem a mínima condição humana, numa situação de miserabilidade total, onde se estabeleceu, após graduação, o doutoramento do crime. Quer dizer, o criminoso entra primário e sai pós-graduado no crime. E o que eu ressaltei hoje foi exatamente uma experiência que é o contrário. O presídio industrial de Joinville, que eu construí, e aqui, se puder dar um close, essa é uma matéria da revista Época, mostrando aqui os presos do presídio de Joinville, assistindo a aulas dentro do presídio. Tem cursos básicos, cursos médios e cursos superiores dentro do presídio. E nesse presídio industrial, onde tem 18 instalações industriais, onde os presos trabalham e recebem um salário, e podem passar esse salário para as suas famílias, nos primeiros anos, o índice de reincidência era de 22%. Um terço do índice de reincidência nacional, que é de quase 70%. Agora, no último semestre, esse nível de reincidência foi baixando, 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 e no último semestre foi de apenas 8%. Então, é uma prisão em que só no início houve quatro fugas, nunca houve mais fugas, nunca houve brigas entre os presos, nunca houve agressões, motins. Por quê? Porque cabeça desocupada é oficina do demônio. E esses presos aqui estão ocupados, estão aprendendo ofícios, estão fazendo os seus cursos regulares, e estão trabalhando e ganhando salário. Então, eles têm a educação regular, tem o ensino técnico e tem uma profissão sendo estabelecida ali pelas 18 empresas que lá estão instaladas. Há uma marca famosa no Brasil, que é uma multinacional brasileira, que tem sede em Joinville, e os seus acionistas são joinvilenses, que é a companhia Hansen Industrial, que produz os tubos e conexões Tigre, está lá dentro dessa prisão, e o resultado dela foi que o governador reeleito, Raimundo Colombo, já determinou a construção de mais três desses presídios. Senador, para encerrar a nossa entrevista, eu queria saber do senhor por que uma experiência tão exitosa é tão difícil de se propagar no país. Porque há um consenso de que o sistema penitenciário brasileiro é lastimável, até mesmo o atual ministro da Justiça já declarou isso em público. Recentemente, nós não vimos a extradição do Pisolato, justamente porque há o reconhecimento, inclusive internacional, de que o presídio no Brasil é uma coisa que não garante a integridade de quem está ali preso. Qual é a resistência? O que acontece que uma experiência dessa não se propaga? Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós não temos uma experiência, nós temos uma prova provada. Essa experiência deu certo. Já está em funcionamento desde 2005. Desde 2005. Mas é importante assinalar que a construção dessa penitenciária é uma prova de continuidade administrativa. Essa penitenciária não foi planejada por mim, foi planejada pelo meu adversário, com quem eu concorri na eleição de governador. E se valesse a regra da política velha, que o doutor Ulisses chamava de velhaca, eu pegava aquele projeto e enfiava na gaveta. Não. Eu prossegui todas as obras e procedimentos do meu antecessor. E essa penitenciária aqui foi uma delas. Por isso é que já em 2005 eu pude inaugurá-la. Já em 2005, no começo do meu primeiro mandato, eu pude, na metade do meu primeiro mandato, eu pude inaugurá-la. É a continuidade de uma política pública que está dando certo. É verdade. Então, isso aqui é uma prova provada. Os governadores que estiverem me ouvindo, mandem gente para Joinville e veem como funciona. E nós, cidadãos, torcemos para que isso aconteça. E veem como funciona. Com detalhe, a penitenciária é dirigida por uma empresa privada. É uma obra terceirizada por uma empresa privada. E que funciona muito bem. Exitosamente. Não quer dizer que não possa ser monitorada por funcionários públicos. Mas, nesse caso, nós escolhemos o caminho da terceirização e deu certo. Senador, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. É um prazer sempre estar aqui. A você que nos acompanha, também agradeço a atenção estar aqui conosco no programa Argumento. E convido a vocês a entrarem em contato com a TV para sugestões e críticas pelo 0800-612211 ou senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto